Bom pessoal, noticia triste pra caramba, pra colecionadores como eu, é essa porcaria aqui. Cavulhos do Zodíaco é a Playart que acelera o lançamento em Blu-ray. Puta que pariu, véi. A Playart repetindo a mesma fórmula que fez com Dragon Ball, com Yu-Gi-Oh, sei lá, com vários animes que a Playart já lançou. Se você pesquisar a página da Wikipédia, aí tem algo cheio dos animes que eles já tentaram lançar, né? A maioria, com certeza, é cancelado. Aqui tem o ANMTV, né? Um site que eu gosto de acompanhar. Tem o cabo Zodíaco, quer dizer, aqui o G-Box, que é o meu site que eu gosto de acompanhar. E tem o cabo Zodíaco, que é o que tem mais prestígio de todos, né? Ah, é trágico, galera. Ah, já é que bosta. O negócio é assim, eles estão cancelando o Blu-ray. Igual aconteceu com o Omega, mas continuando só em DVD. No caso, o box do Seiya, Shiryu e Yoga, o último foi lançado pelo Yoga. Estão em Blu-ray, né? E o resto do Shun e do Wiki, infelizmente, serão só em DVD. Eu vou comprar, né? Mas... Não vai ficar despadronizado. É... Opa, que porcaria. Ai, ai, ai. Engraçado que eles... Aqui, aqui, lá. Play Art. Culpa à crise no mercado, com o fator diferencial do cancelamento. Engraçado é que os Blu-rays, se você pesquisar... Você não encontrou mais nenhum Blu-ray vendendo em loja nenhuma. Só assim, Mercado Livre, essas coisas. E o Blu-ray de Yoga, né? Aqui, ó. No Shopping... Escutou do Yoga, né? Que é o mais recente DVD. E ai, não aparecem mais lojas aqui, ó. Só box em DVD mesmo. Os novos lançamentos só em DVD. E coisa do Mercado Livre, né? Quer dizer, como assim, a venda foi ruim e acabou todas as edições. Aqui, acabou o DVD, né? Tipo, beleza, mas acabou tudo. E... Acabou todas as lojas. Os Blu-rays, do Cabo Livre, do C, Shiryu. E como assim, as vendas foram ruim, cara? Acabou, quer dizer, que o negócio é bom. Que vendeu. Vai quando fica muito tempo. Aí quer dizer que não tá vendendo. E ai, o Cabo Livre, eu digo aqui, eles estão... Tentando, né? Conversei a Play Art. De algum jeito, não sei. Vou encaminhar a Play Art. Todas as mensagens que os fãs têm postado na rede social. O que é que é o negócio, né, velho? Fica a falta de respeito. Porque, beleza, a série é o Blu-ray já é caro. E os fãs do Cabo Livre são fãs adultos que realmente gastam dinheiro com o Cabo Livre. Então, o tempo tem um investimento. Eles pagam R$ 400,00 em cada edição em Blu-ray do lançamento. E tem uns que pegam tanto Blu-ray com DVD e gastam uma fortuna. Pra depois acontecer isso. Ah, Blu-ray simplesmente vai ser descontado. Porra, velho. Não é assim, velho. Aqui a capa DVD, né? Aqui o comentário do povo, né? Indignado. É, galera. A Play Art, eu não sei, velho. É estranho, velho. Se os DVDs todos sumiram das lojas, eu quero ter que vender, cara. Como assim as vezes foram ruins? Fazer o que, galera? Só fica essa notícia de merda, né? Vamos ver aí se o Cabo Livre consegue fazer alguma coisa. Se alguma coisa mudar, se conseguir voltar e começar a Play Art, a notícia nova vem aqui. Valeu. Tchau. Tchau.